Eu acho que eu não conseguiria fazer diferente, porque o que eu faço é a minha essência, eu faço, é uma coisa tão natural pra mim, eu não busco isso, ah, eu preciso ganhar prêmios, eu preciso ser o melhor. É o jeito que eu sei fazer, eu acho que eu não conseguiria fazer diferente, sabe? Então que bom que tem dado certo, pode ser que daqui a pouco não dê mais. Mas eu fico muito feliz com esse resultado, com o que as pessoas acham e não só do meu trabalho, eu acho que eu sou um contador de histórias, sabe? O que eu sei fazer é contar história, através do meu corpo, da minha voz, da minha emoção, eu sou só um instrumento. E aí Abertura